E aí Eu fiz aqui um celular Como? Um cão cão Um cão 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 Um cão cão Um 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 cão O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?